Tênis pra pisada supinada é uma coisa que muita gente me pede aqui no canal, então eu vou te dar hoje 5 dicas bem bacanas de tênis pra pisada supinada, depois da vinheta. Salve, salve galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Cullen e você tá no Manual da Corrida, seu canal de corrida no YouTube. Tá uma bagunça aqui atrás, mas não liga não que eu tô arrumando, prometo que em breve vai ficar mais legalzinho aqui o cenário que eu tô fazendo, beleza? Não vai ficar aquele negócio limpo que tava antigamente. Mas o assunto do vídeo não é esse, o assunto do vídeo são tênis pra pisada supinada. Isso mesmo, tem muita gente que tem pisada supinada, aquele tipo de pisada um pouco diferente, que torce o pé, que vira o pé, e vem aqui no canal me pedindo dicas pra tênis pra pisada supinada. É difícil encontrar hoje em dia, porque cada vez menos as marcas estão produzindo tênis com essa característica, ou pelo menos estão anunciando que o tênis é pra pisada supinada. Mas eu, com o meu conhecimento, consegui encontrar 5 opções pra vocês e vou indicá-los, mas antes queria te pedir um favorzão do coração. Coração do Marcelão aqui, ó. Se inscreve no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ajuda muito o nosso canal a crescer. Não custa nada, é de graça e não leva nem 3 segundos, beleza? Clica aqui embaixo já e se inscreve no canal e muito obrigado. Agora vamos lá, 5 tênis pra pisada supinada. O primeiro deles é o Waze, que já é o Cayano 29. Esse é um tênis com uma estrutura bem legal, com bastante amortecimento, ele é muito confortável, uma galera usa pra fazer uns longos aí até maratona tranquilamente, vale muito a pena, ele só é um pouquinho caro. O valor dele hoje que eu estou gravando o vídeo tá girando na casa dos 950 reais até mil reais ali nessa faixa de preço, com os nossos cupons do canal aí, ajuda bastante e ainda salva mais 10%. Os cupons, vou deixar tudo na descrição aqui, vocês já sabem. Link, tudo que eu tiver pra arrumar desconto pra vocês aí, tá tudo na descrição, beleza? Então o Waze, que já é o Cayano, é uma linha muito importante pra galera supinada aí, que vai ajudar muito por conta da estrutura dele. Quanto mais estruturado o tênis, melhor ele vai te dar esse suporte ali na parte do tornozeiro, na parte do calcanhar e evitar que o seu pé torça e que você consiga ter uma corrida bem bacana. O segundo modelo é o Brooks Glycerin 20 GTS. Ele tem duas versões do Glycerin 20, ele tem a versão normal e a versão GTS. Os tênis da Brooks usam essa inscrição GTS pra dizer que esse modelo, ele tem uma variação com um pouco mais de suporte no calcanhar. Quanto mais suporte, já disse, melhor pra vocês que são supinadores, pessoas que tem pisada supinada. O Brooks Glycerin 20 GTS é um tênis muito confortável também, é um dos tênis que eu mais gostei de usar pros meus tênis longos ali, eu usei por bastante tempo inclusive, quase escolhi ele pra fazer minha maratona. Ele é um tênis com uma entressola bastante macia e que tem uma durabilidade maravilhosa e passa facilmente dos mil quilômetros. Isso ajuda bastante a galera que curte tênis com durabilidade também. E na data de hoje, você pode encontrar ele facilmente na casa de 600 a 700 reais ali com o nosso cupom, ajuda mais uns 10%, vai pra menos de 600 reais. Já é um valor bem bacana, levando em consideração o custo-benefício e a estrutura que esse tênis oferece. O próximo tênis da lista aí é o New Balance 880. Ele tá no V12 já, saindo quase a V13 nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Então você pode encontrar o V12 em boas promoções ou esperar o V13 aí que não deve mudar muitas coisas nessa versão nova da New Balance. Lembrando que pra quem tá conseguindo comprar New Balance nesse momento, eles estão em transição ali de operação. Então tá passando de uma empresa pra outra aqui no Brasil. A empresa anterior tá vendendo tudo, liquidando o estoque dela. Então você pode encontrar esse tênis por um valor muito baixo e vale bastante a pena. Eu mesmo gostaria muito de ter um tênis desse pra conseguir fazer meus tênis longos. Eu gosto bastante da linha 880 da New Balance. O valor atual dele deve estar na casa dos 600 a 650 reais. Se você conseguir uns cupons legais e com boa sorte, até menos de 600 reais você consegue pagar por ele. E é um dos meus tênis queridinhos, por sinal, viu? O próximo tênis da lista é um tênis da Salcone. É o Salcone Guide 15. Ele já tá na versão 15 e acho que esse ano ainda chega a versão 16 aqui no Brasil. E é um tênis também com uma ótima estrutura, no mesmo estilo do Brooks Glycer 20 GTS. Ajuda muito também quem é sopinador. É um tênis com custo-benefício maravilhoso. Os tênis da Salcone também tem uma ótima durabilidade. Passam facilmente de mil quilômetros. O valor dele que não ajuda tanto assim, ele tá vendido por R$ 799,99. A Salcone não tem, por padrão, ter promoções no Brasil, mas eu tenho cupom exclusivo da Salcone. Vou deixar também na descrição do vídeo aqui, tudo pra vocês mastigadinho, beleza? Esse daí é um dos tênis que eu não consegui experimentar ainda. Mas todo mundo que usa, já falei que alguns corredores que usaram as versões anteriores dele adoram. Eu já usei outros tênis da Salcone bem similares a esse e gosto muito também. Então, por padrão ali, por características, dá pra perceber que é uma ótima opção também. E por último, mas não menos importante, fica o Nike Zoom Structure 24. A versão 25 também já tá pra ser lançada ali, deve ser lançada nos próximos meses, bem em breve. E então a 24 tá em promoção. Hoje você consegue encontrar esse tênis na faixa de R$ 599 ali, ou até um pouco mais barato, de acordo com uma promoção bacana ou um cupom que você conseguir encontrar. É uma ótima opção também, é um tênis bem estruturado, inclusive o nome dele é Structure, vem de estrutura, né? É o tênis mais estruturado que a Nike tem no mercado atualmente, e por isso vai te dar um ótimo suporte na parte do calcanhar também. Vai te ser bem confortável. E tênis também pra durar pra mais de mil quilômetros. Vocês perceberam aí que os tênis que eu indiquei nesse vídeo, eles não são tão baratos, porque geralmente os tênis muito baratos não tem essa diferenciação de supinada, pronada, pisada neutra. Todos os tênis de entrada das marcas são todos pra pisada neutra. Então se você quiser um tênis específico, que tenha mais estrutura, consiga te ajudar na sua supinação, você vai precisar investir um pouquinho a mais ali. Infelizmente os de entrada podem te ajudar, mas não vão ser específicos pro seu tipo de pisada. Lembrando que essas 5 opções não tem ordem de preferência, são 5 opções que eu estou dando pra vocês, e eu gosto de todos eles, por isso estou indicando esses modelos ali. E você, já correu com algum desses modelos indicados no vídeo? Tem outras opções aí que você já usa pra pisada supinada, que você já corre e quer indicar também? Deixa tudo aqui nos comentários pra gente trocar umas ideias, e você também ajudar outras pessoas que estão em dúvida e estão procurando tênis desesperadamente pra pisada supinada. Você chegou até aqui também, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!